Imagine você que se casa com um macho que ele ainda é apaixonado pela sua irmã. É, a treta de Kika e Kourtney tem muitas camadas, e vamos analisar todas essas camadas aqui neste vídeo. No meio das comparações entre as irmãs, disputa por trabalhos, casamentos copiados, E claro, as parcerias com marcas de moda tem um detalhe que quase passa despercebido, se não fosse por este sommelier de tretas. O que vamos analisar hoje é se... Aves Barker tem um crush por Kika Dasha. O pior é que a gente começa essa história quando ele mesmo falou sobre isso em seu próprio livro. Então se a gente for pensar que muita gente achava que o Travis seria o único homem decente que ousou pisar no terreno da família Kardashian, e se ele não é tão bonzinho assim, será que o Scott não é de todo ruim? Scott disse que o ex-marido de Kourtney Kardashian... Será por fora disso? Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Pois se prepare então para uma nova edição do Caso de Família, aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas formam um ecossistema de redes, e você automaticamente se torna um cristal. E com seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Não é de hoje que Kika e Kourtney Kardashian brigam muito além do Kim, there's people that are dying. Algumas das muitas brigas foram por causa da festa de Candyland. Enquanto que a Kika queria jogar doce e açúcar em todas as crianças, a Kourtney queria uma festa vegana, sem glúten, sem açúcar. Lembrando que o tema da festa é Candyland, terra das baluchas. Candyland, it's not f***. Glúten-free land. Teve também aquela famosa briga do ensaio de Natal, que a Kim falou que a Kourtney não era interessante o suficiente para ser assistida, e se ela tivesse a business that she's passionate about, then she know what would be like to be the hustle that I do. Eu, inclusive, amo essa treta, porque, nossa, a Kika come o p*** da Kourtney com elegância. Teve também aquela treta que elas saíram no tapa, a Kika até deixou a marca de base na parede. E a mais recente foi a treta entre elas, por causa do casamento do Dolce & Gabbana de Andrea Boucherle. Kourtney acabou revivendo todos esses sentimentos que estavam adormecidos quando ela teve que aprovar os cortes de The Kardashians. E, dessa vez, essa tsunami de treta entre irmãs veio bem pior, porque a Kourtney falou que odeia a Kika Dasha, e chamou a Kika de narcisista, eu ia falar narcisista, e a witch, uma bruxa. Além de tudo isso, a Kourtney disse que a irmã, Kika Dasha, não estava feliz no casamento dela e Travis, dizendo que a irmã estava rabugenta, que reclamava de tudo. Ou seja, Kika não podia estar feliz pela irmã, se casando com o novo maridinho dela, o caveirão Travis Borger. Não sei se a Kika seria egoísta nesse ponto, mas e se fosse Kika com ciúme da irmã? Ou pior, Kourtney com ciúme de Kika? E isso tudo tem a ver com o Travis? Pois bem, agora a gente vai entrar nessa camada mais profunda da fofoca entre as irmãs da família Kardashian. Porque ela tem um pivô, e esse pivô é magrelo, alto, baterista, Travis Barker, nosso querido caveirão. Até com o blusa de caveira aqui, do Jack, que eu amo Jack. Não sei se eu amo caveirão. A gente vai concluir isso no final desse vídeo. Beleza, né? Teve essa treta américa. Enquanto que isso é marketing ou não, só a Mamacris pode nos responder. A raiz de tudo isso pode ter saído do próprio punho de Travis. Acho que isso ficou estranho, né? Mas não tem a ver com isso que você tá pensando. É porque o Travis escreveu um livro, Mente Poluída. Lá em 2016, em sua autobiografia, chamada de Travis Barker, vivendo a mil, enganando a morte e... Batera, batera, batera. Eu perdi tudo no final, que é batera, batera, batera. E assim, se você olhar na capa, gente, o Travis era bem beiçudinho, né? Parece com o meu beiço, né? Porque assim, é um beiço oculto. Eu já falei sobre essa condição de nascença em outro vídeo, analisando o episódio de The Cardassian. Vou deixar aqui pra você assistir. Então, nós beiçudos de lábio inferior, a gente sofre, né? As opiniões sobre este trabalho literário são as seguintes. Uma autobiografia brutalmente honesta. Às vezes honesta até demais, né? Quem disse isso foi a Billboard. Um olhar fascinante sobre a vida de um músico talentoso. Rolling Stone. Travis Barker fornece detalhes angustiantes do seu acidente de avião na sua autobiografia. E o Wes Weakley, o tadinho caveirão, sofreu mesmo, né? A sinopse desse livro é bem interessante, porque a gente pode entender o seguinte, abre aspas. Travis Barker expõe sua alma nessa autobiografia, que relata os altos e baixos da arte da vida do renomado baterista, incluindo o terrível acidente de avião que quase o matou, e seu traumático processo de recuperação. Uma história fascinante e nunca antes contada de reinvenção pessoal, fundada em salvação musical e paternidade. Depois de alcançar a fama como baterista aclamado na banda punk Blink-182, que vendeu milhões de discos, tudo mudou para Travis Barker. Mas o lado negro do estrelato no rock teve seu preço, seu casamento, que foi tema de um reality show da MTV, se desfez. As turnês constantes escondiam sua dependência séria em drones. Um acerto de contas só aconteceu quando ele foi forçado a encarar a mortalidade. Oh, que emoção. A dedicatória é a seguinte, para minha família vocês me tornaram quem eu sou hoje. Não tenho orgulho de tudo que eu fiz neste livro. Será que ele tá falando aqui? Algumas coisas me fazem ter arrepios de vergonha, mas é a verdade. Amo vocês. Dentre essas páginas de histórias pessoais, relatos de sua vida, temos essa. Quando eu estava dando um tempo com Shana, a ex-mulher dele, comecei a conversar com Kim Kardashian. Mantivemos contato depois de Amsterdã. E ela trabalhou como modelo para a Famous, que é a marca de roupa dele. Contratei Steven Oriel para filmar uma campanha publicitária inteira de Kim em trajes de banho. A fita de Kim tinha sido vazada e ela havia terminado com Ray J. A fita de tutupau da Kira D'Arch. Não sei se você lembra, mas foi um grande golpe de publicidade para estourar o nome da Kim em todos os tabloides e veículos. E foi uma boa fundação para dar um boost no lançamento de Keeping Up with the Kardashians, que era o reality delas. Ela queria fazer um reality show, porque achava que sua família era interessante e, obviamente, ela estava certa. Eu já falei num vídeo sobre... não lembro o vídeo exato. Mas quem teria encorajado Kim a levar essa ideia de reality para frente foi o próprio Travis. Porque eu falei assim, não, sua família é muito interessante. Você é muito interessante, garota. E ele continua. Eu respeito o trampo dela. Ah, o trampo dela, né? Ela estava para encontrar a Ryan Seacrest e queria saber como era fazer um reality show. Lembrando que o Travis tinha o dele, né? É agitado, eu disse a ela. Você não tem privacidade. Não é só você e sua família que estão em casa. É muito pessoal e pode mexer com sua cabeça. Kim e eu começamos a sair. Vamos jantar. Vamos almoçar. Você pode pensar que eu estaria fazendo as piores coisas com essa garota por causa das fitas dela. Mas foi exatamente o oposto de qualquer outro encontro que tive com uma mulher. Com Kim. Eu não queria ser nada além de um cavalheiro com ela. Foi tão estranho. Estávamos muito perto um do outro. Eu acho que esse perto um do outro é tipo, ah, nós nos aproximamos bastante. Nós a usamos em campanhas publicitárias da Famous. Ela veio até a minha casa e foi nadar. Assistimos juntos aos fogos de artifício do 4 de julho. Eu ia visitar ela e sua família na loja de roupas, que elas tinham uma boutique, né? A Dash na época. Éramos muito gentis um com o outro, como crianças pequenas. Então, quando estávamos distantes, ela me ligava e dizia, quero ver você de novo. E eu dizia, eu também. Shanna e eu começamos a conversar novamente. Nós voltamos mais uma vez. Mas, na verdade, eu queria estar com o Kim. Shanna percebeu o que estava acontecendo. Tanto que jogou bebida em Kim em uma festa organizada por Carmen Electra, que é uma modelo. Eu me senti péssimo por causa dessa situação. Kim e eu jamais encostamos um no outro. Simplesmente, não era pra ser. Vou só dar uma opinião aqui sobre esses relacionamentos, que são, na verdade, paixões platônicas. Amores impossíveis. Eles marcam, sabe por quê? Os envolvidos, eles ficam muito no campo da idealização. Ou seja, não traz pra realidade. Então, tudo é perfeito. É uma chama que arde diferente. É aquela vontade que causa, assim, uma emoção diferente. O que não é só, tipo, ai, quando eu estiver com essa pessoa. Quando você pensa nela, é como se os corações ficassem aqui, ó, voando. Bem desenho animado. Você tá romantizando. Criando um romance na sua própria realidade. Na verdade, tá só aqui na sua cabeça. De que aquilo tudo é perfeito. Que não tem coisas ruins. Que é um novo começo. Que é uma esperança de uma paixão arrebatadora. E, querendo ou não, isso marca, tá? Com certeza, você já deve ter tido esse tipo de amorzinho. E pode trazer pra essa situação aqui do momento. Pra entender como que ficou a cabeça do Travis e da Kika em relação a essa coisa que eles tiveram. E o que intensifica esse sentimento é porque teve esse corte seco, né? Proporcionado pela Shana. Então, eles meio que se distanciaram. Tentaram abafar com panos quentes. E o Travis acabou voltando com a Shana novamente. E, além do mais, a Kika tem meio que... Ah, tem gente que cria essas dívidas emocionais com certas pessoas. Porque elas dão empurrões que, lá na frente, a gente vê que foram importantes. Com Kika, essa dívida emocional tem relação com o encorajamento de Travis. Pra que ela desse segmento na criação do Keeping Up With The Kardashians. Porque, caso você não saiba, o Travis teve o Meet The Barkers. Que era o reality show dele com a Shana e os filhos na MTV. Mostrando o dia-a-dia de um rockstar. Sem se contar que ele usou o pretexto do ensaio da marca de roupas dele. Pra... Ver a Kika, né? Só de biquíni. E eu tenho essas fotos aqui. E, gente... Nossa, como a Kima era bonita, né? Tipo, eu sei que ela fez plásticas mil. E procedimentos, milhões na cara. Mas, assim... Ela não tá tão diferente, não. O povo fala que ela é muito plastificada. Ai, a mulher sempre foi bonita, né? O corpo, realmente, a bunda quadriplicou. Mas, enfim... Você deve estar se perguntando assim... Beleza, Breno. Mas como é que eles se conheceram? Porque, assim... Ai, é muito fácil falar que ele encorajou ela. Que já tinha uma história. Pois bem, em 2006, o Travis conheceu a Kika enquanto ela trabalhava como assistente da Paris Hilton. O mais interessante é que o Travis teve um caso com Paris Hilton. Enquanto estava dando um tempo com a ex-mulher dele, a Shanna. E o Travis estava de casinho com a Paris enquanto ele estava em uma viagem em Amsterdã. Que globalização, né? Paris and Amsterdam. Ou seja, o Travis estava ficando com a Paris, mas também estava de olho na Kika Dasha. Uma coisa que deve ter impedido um casinho entre eles é que a Kika estava com o Ray J. Além do fato dele estar com a Paris. O Travis, inclusive, confessa o seguinte... Eu estava curtindo bastante. E estava feliz em deixar que o mundo soubesse do que eu estava vivendo. Eu ficava secretamente olhando a Kika. Eu realmente não ligava se ela era a menina do closet. Que era assistente da Paris. Ela era gostosa pra caramba. Travis confessou. Piora, gente. Porque essa paixão à primeira vista, o Travis complementa com... Como é que você não poderia olhar pra Kika? Eu gostava de sair com a Paris, mas eu amo garotas com curvas. Até porque, né? Coitado, ele é um caveirão. Uma grisela que só... A única curva que deve ter ali no corpo dele é essa aqui, né? Então, assim, acho que tem uma atração com a Kika que é meio que pra gerar um equilíbrio. Que é normal, né? Que era uma doçura para os olhos. Um colírio. Eu nunca fui desrespeitoso com a Paris. Mas eu não conseguia tirar os olhos de Kika. Nossa, meu Deus. Que paixão, né? Mas tem gente nessa história que diz que, na verdade, essa paixão não foi de tão platônica assim. E, na verdade, eles teriam tido um rolo. Quem disse isso foi a Shana. Teve uma época aí que a Shana até falou essas coisas no Instagram e tal. E eu nem dei bola. Porque, nossa, o Travis parece ser tão bonzinho, né? A Shana tava meio biruleibe das ideias. Então, eu acabei tomando o lado do Travis. Hoje em dia, Travis aqui e Shana aqui, eu ficaria no meio dessa história, entendeu? Que eu sempre vou apoiar a treta. Pois bem, Shana e Travis ficaram juntos de 2004 a 2008. E, por causa da antipatia que ela tava com a Kim, a jogada de bebida na cara de nosso cristal rabudo foi em 2008. E isso aconteceu durante a festa da Carmen Electra. Esses detalhes eu já falei enquanto eu lia um trecho do livro do Travis. O que ele esqueceu de mencionar foi o ponto de vista da Shana. E tá tudo bem, né? Porque é o ponto de vista dela e o livro é o ponto de vista dele. O que motivou a Shana a esse ímpeto de loucura, de jogar bebida na outra pessoa, é porque ela disse que a Kim estava atrapalhando o casamento dela, mandando mensagens pro Travis. Ela tava mandando pra ele mensagens de texto e e-mails. E isso foi quando eu e Travis estávamos trabalhando na nossa relação. Pra que a gente continuasse junto. Isso ela falou lá pro Page Six. Quando isso aconteceu, eu perguntei para Kim. O que são esses e-mails? E a Kika não soube responder. Ela foi completamente desrespeitosa. E a Kim Kaka era toda borrada, coitada. A Shana ainda diz que se soubesse que a Kika estava nessa festa, ela nem teria ido. Abre aspas. Eu ia sair, mas eu sou um ser humano. Fiquei chateada. Não estava bêbada. Ela arruinou meu casamento e minha família. O Reggie Bush, que era o boy da Kika nessa época, estava lá e até tentou acalmar os ânimos. Mas a Shana disse o seguinte. Essa mulher é uma prostituta! Ô prostituta! O final de semana dessa festa passou e na segunda-feira, a Kim, gente, a Kim foi bem afrontosa, tá? Ela provocou a Shana indiretamente usando uma camiseta da linha do Travis. Infelizmente, eu não tenho essa foto. Mas lá no blog da Kika, estava assim. Eu só quero esclarecer as coisas. Eu só tinha um relacionamento profissional com o Travis. Foi imaturo da minha parte usar essa camiseta no dia seguinte. Eu simplesmente não estava pensando direito. Eu queria que a gente se aprofundasse um pouco nesses e-mails e no conteúdo deles. Porque o que a Shana conta bate com uma história que o próprio Travis contou em seu livro, sem citar o nome da Kika. Quando ele estava lá no hospital, em 2008, se recuperando do acidente de avião que ele teve, a ex-mulher pegou o laptop dele e olhou os e-mails enquanto ele dormia. Aí depois ele viu que tinha mensagens da Shana que ela tinha enviado pras garotas que tinham trocado mensagens com ele no e-mail. E a Shana respondia assim. Vai se f***, ô prostituta! Como você tem coragem de mexer com o meu homem? Aqui quem fala é a Shana. Vai se f***. E a conta de garotas que estavam entrando em contato com o Travis era um total de 13. A gente estava indo e voltando naquela época, disse o Travis, abre aspas. Mas isso não significa que ela tinha o direito de saber sobre isso. Nós dois tivemos o nosso tempo de curtição enquanto estávamos separados. Mas eu nunca teria dito isso a ela. Até porque, não sei se seria estranho, né, tipo, o Travis chegar e falar assim. Ei, olha, eu estava ficando com essa e com essa garota. Sabe? Ele mesmo fala isso. Ela era a mãe dos meus filhos, então eu queria deixar as coisas, assim, o mais limpas possível. Caso a gente voltasse. Saindo um pouco do livro e pulando pra 2021, a Alabama, que é a filha caçula da Shana com o Travis, postou uma DM que tinha recebido da mãe. Um trecho dessa DM dizia o seguinte. Eu estou cansada. As redes sociais e a mídia não são reais. Eu divorciei do Travis porque eu peguei ele tendo uma fé com Kika Dasha. E agora ele está apaixonado pela irmã? Que nojeira! Eu não sou a vilã dessa história. E aí, com toda essa conversa recente sobre o livro do Travis e todos os seus relatos pessoais, teve gente que começou a criar teorias da conspiração, dizendo que o Travis não é tão esse bom moço que salvou a Courtney de um passado de amor triste, não correspondido, de muita decepção. E que, na verdade, ele seria muito pior que Scott Deseck. Afinal, o Travis teria citado várias traições durante a sua vida. Inclusive, tem gente que fala assim, UOU! Eu diria que o Travis tratou a Shana 10 milhões de vezes pior do que como Scott tratou a Courtney. A Shana é do jeito que é hoje em dia justamente por causa dos danos e como o Travis machucou ela no passado. Esse homem é um traidor em série e viciado em segue-so. Não venha tentar me convencer de que ele mudou. Nossa, seria o Travis, o novo Tristan? Eee? Aí, tem outra pessoa que diz assim, Olha, eu entendo que todo mundo tem diferentes limites e tolerâncias, mas... O que leva uma pessoa a se casar com um cara que um dia já expressou sentimentos pela sua irmã? É como se a Courtney fosse o que sobrou, já que ele não conseguiu ficar com a Kim. E isso relaciona diretamente com a história de que a Kim sempre é a primeira e a Courtney sempre é a segunda. E o fato do Travis se casar com a Courtney justamente porque ele queria a Kika, mas não deu certo, só reforça a rixa entre as irmãs. Gente, isso é muito pesado. E isso, claro que assim, serve de um entreterimento maravilhoso pra nós. E eu fico pensando também como que isso bate na cabecinha da Courtney, sabe? Porque a Kika e o Travis só não ficaram por causa da Shana, que jogou a bebida na Kika e depois acabou voltando com o Travis. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, a Courtney seguiu em frente e não só se noivou, mas também se casou com o Travis. Beleza que faz muito tempo, mas vai saber como isso bate na cabeça das pessoas. E detalhe que são três pessoas envolvidas nessa história, né? Quatro, que tem a Shana, o Travis, a Kika e a Courtney. Olha, se eu pudesse, eu entrava na cabeça de cada um deles pra trazer um relatório aqui pro canal, mas que deve ser interessante. Como que esse sentimento bate na cabeça de cada um? Ai, deve ser muito interessante. Tanto é que a Shana, não, esquece disso. Gente, que signo é a Shana Mowkler, hein? Ares. Gente, a Courtney também é de Ares. Pra casar, Ares. Pra pegar, Libra. Que aqui que é de Libra, né? A história fica ainda mais sinistra quando o Travis se muda pra Calabassas em 2017. Pra ser vizinho especificamente de quem? De quem? De quem? Da Courtney. Tá? Nesse meio tempo, eles se aproximaram bastante. Até porque o Travis já conhecia a família Kardashian por causa da Kika. E ele acabou se aproximando da Courtney. Ai, eles ficaram nesse tempo todo amigos. Tanto que o Travis já apareceu no Keeping Up with the Kardashians. Tem um episódio de Natal, se não me engano. Ele também era muito amiguinho da Khloe. Ai, tinha as crianças que acabavam brincando entre si. E ele acabou transformando essa amizade em paixão platônica. Que durou anos. Só que piora. Porque em 2007, 10 anos antes, ele tinha se mudado pra Calabassas por causa da Kika. Lembrando que o Travis só se mudou pra ficar perto da Courtney porque ela tinha se divorciado Scott Disick. Nossa, a cabeça do caveirão, né? Pensa um milhão. Então, a Mamacris, também escorpiana, articuladora de todo o marketing da família. Quando ela traz lá pro reality essa história de que o Travis se mudou por causa da Courtney. Lá no íntimo do Travis. Será que também não era por causa da Kika? Tipo assim, ai, com a Kika não deu certo. Então vou usar a mesma estratégia com a Courtney. Elas são parecidas. São da mesma família. Essa história fica mais estranha ainda se você pensar que essa aproximação do Travis para com o Courtney. Na verdade, não seria um jeito dele de ficar mais perto da Kika. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Gente, eu amo essa teoria. E o pior é que a Courtney não desconfiou. E achou que isso era um ato de doçura da parte do Travis. Porque lá no episódio ela fala assim. Nossa, eu nunca conheci um ser humano melhor na minha vida. Tipo, todo o cuidado e carinho é tudo pra mim. O mais interessante é que a Kika, inclusive, já falou sobre essa história. Em 2021, no Instagram, quando a Kika tava tendo uma caixinha de perguntas aberta lá no perfil dela. Ela respondeu uma pergunta que era a seguinte. Você já pegou o Travis Barker? E a Kika falou. Não, essa narrativa é falsa, you guys. Nós somos amigos por anos. E eu estou muito feliz por ele e pela Courtney. Fica mais interessante quando a gente pensa que no SNL, que a Kika participou e foi a convidada. E eram vários sketches sobre ela. Ela usou o casal como piada durante o tribunal da Courtney. Porque em inglês, tribunal é court. E o apelido da Courtney é court, com K. Então, seria court, squirt. E fontes disseram que o casal amou a piadoca que a Kika fez. Só que, gente, essa conversa também habita o sobrenatural. Tem um médium, é tipo a Marcia Sensitiva dos Estados Unidos, que se chama Tyler Henry. E aí, lá em 2017, a Chloe e a Kylie participaram do programa do Tyler Henry. Que se chama Hollywood Medium with Tyler Henry. E elas estavam falando sobre relacionamentos de família, pipipa e popó. E ele solta essa. Tem uma situação de que alguém tenta ficar com uma das irmãs, mas acaba se relacionando com a outra. Isso foi bem na época que o Travis se mudou pra Calabaças, pra ficar perto da Courtney recém-divorciada. Dez anos antes, ele tava tendo uma paixão platônica com a Kika Dasha. E, no mundo sobrenatural, essa fofoca já tava ardendo há muito tempo. Tanto que alguém sussurrou no ouvido do Tyler e falou assim... Tyler, fala isso pra Kylie e pra Chloe. Porque a gente sabe que elas são as irmãs mais acessíveis, né? Aproveita que elas estão aqui no programa. Joga essa fofoca, vai. E ele... Captado. Vou passar essa mensagem. E o pior é que o Tyler ficou bem nervoso, né? Com a recepção dessa mensagem. E aí, ele pergunta tanto Kylie quanto Chloe se essa mensagem fazia algum sentido. E isso fez com que as irmãs fizessem assim, com a cabeça. E olhassem uma pra outra e falavam assim... Nossa, realmente isso meio que faz sentido. E a Chloe ainda continua, né? E faz uma pergunta assim... Ah, o que que tem com essa situação? O Tyler responde dizendo que ele não tem uma sensação boa sobre essa situação. E aí, a Chloe e a Kylie olham uma pra outra e falam assim... Assim, é... Acho que nisso a gente tem que concordar. Então, se tem uma possibilidade de Chloe, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. E Kylie, nossa pobre menina rica, cristal beissuro Kylie Jenner. Estarem pensando o mesmo que a gente tá pensando. Gata! Tem caroço nesse ângulo. Claro que eu tenho que trazer o meu ponto de vista pra essa história. Porque se a gente for pensar... O ritmo de namoro, noivado e casamento de Kourtney e Travis foi bem rápido. Será que foi pra mostrar pra Kika? Tipo assim... Olha Kika, você se divorciou. Mas esse macho tem dona. E o Travis, que queria tanto a Kimma, acabou se contentando com a Kourtney. Que veio como segunda opção. Será que é um amor verdadeiro? Ou é só uma obsessão pra ter uma Kardashian na vida dele? Uma Kardashian que começa com o Kim e termina com o Burley. Será que o Travis ainda sente alguma coisa pela Kika? E eu digo mais. Por que que todo mundo quer ficar com a Kika? Não tem lá a série Todo Mundo Odeio Cris? Eu tenho que fazer, né? A série Todo Mundo Ama Kika. E aí, Kourtney, ciente de toda essa situação. Será que ela acaba descontando na Kika por ela ser a preferida? E será que a Mama Cris tá lá a todo momento fazendo de tudo pra apagar essa narrativa? Gente, são muitas perguntas. E eu quero agora as suas respostas. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros que apoiam este canal. Que aparecem aqui nos créditos. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho